O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Passar pra te lembrar aí que amanhã temos jogos importantes aí na Libertadores e na Sul-Americana, e você pode estar apostando lá na 1xbet. A 1xbet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. Utilizando o nosso pão promocional, que é a palavra Futebolaço, você ganha bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Futebolaço com temudo e se olha no final. Pensou em apostas, pensou em 1xbet. De quebra, vocês ainda ajudam aqui no meu trabalho. Beleza? Bom, dito isso, galera, tem algumas situações interessantes pra gente discutir. Eu vou item a item aqui pra gente conversar. Primeiro, gostaria de falar especificamente de dois atletas e dois volantes. O primeiro chegou pro Vasco como uma grande contratação. E até lá no início da temporada eu falei, Olha, de todos os reforços que o Vasco contratou, o que eu acho mais certeza, o que eu achei a melhor contratação foi o Jair. Um jogador já tarimbado, que se provou no Atlético, foi campeão. O Pedro Raul, pra muita gente foi a principal contratação, porque foi o vice-axineira na temporada passada. Eu falei, ó, Pedro Raul começou bem no Botafogo e afundou e voou no Goiás. Quero ver que ele se prove num clube como o Vasco, né? Mas ainda assim, eu aprovava bastante a contratação do Pedro Raul e ainda não larguei a mão dele. Eu acho que em algum momento ele vai conseguir virar a sua chave. E falando sobre o Jair, que na minha opinião foi o melhor reforço do Vasco já desde, de lá de dezembro barra janeiro, eu vou trazer pra vocês alguns números levantados pelo Sofascore. O Jair lidera várias estatísticas no Vasco dessas nove primeiras rodadas no Brasileiro. Primeira estatística que o Jair lidera é a nota. Ele é o jogador que tem a média mais alta do elenco no Sofascore 7,03. Segunda estatística que o Jair lidera é interceptações. Ele tem 11 interceptações no Brasileiro. Já desarmes, ele também é o líder. São 24 desarmes. Outra estatística que ele lidera, mesmo sendo volante, faltas sofridas. O Jair sofreu 30 faltas no campeonato. Ele é um jogador que tenta bastante, arrisca os dribles. Outra estatística que ele lidera, bolas recuperadas. Foram 57 bolas recuperadas. Mas uma estatística que o Jair lidera é duelos ganhos. 75 duelos vencidos. Pra finalizar, ele é o primeiro nas bolas longas certas. Lançamentos. Foram 27 lançamentos acertados nessa temporada. Agora vamos falar de um jogador que chegou extremamente criticado. Inclusive eu aqui. Reprovei a contratação, mesmo sem conhecer, pela questão do perfil. Jogador jovem, né? Volante. O Vasco tem vários jogadores jovens e volantes. Eu acho que o Vasco precisava de um jogador mais tarimbado já pra agregar. No grupo de cara, o Paulo Brás explicou na última coletiva que a ideia foi pra ele chegar pra compor o grupo na vaga do Diluca, que teve uma lesão de joelho. Só deve voltar lá para outubro e novembro. Eu vou trazer pra vocês os números do Matheus Cocão ou Matheus Carvalho contra o Flamengo. Ele atuou muito bem nessa partida. E não se surpreendam se ele ganhar um pouquinho mais de espaço dentro do Vasco. Os números dele contra o Flamengo foram 45 minutos jogados, 82% dos passes ele acertou. Ele acertou duas de três bolas longas, né? De três lançamentos que ele deu, ele acertou dois. Ele ganhou quatro dos cinco duelos que ele participou das divididas, bolas chegadas ali. Ele só perdeu uma de cinco. Ele deu um drible. Ele não tomou nenhum drible. Ele fez dois desarmes e teve um chute travado. Matheus Carvalho, talvez aí pra surpresa de muitos, e eu levanto a mão aqui, me surpreendo, ele fez um bom jogo. Contra a equipe do Fortaleza, ele não entrou mal, mas também não agregou muito. A gente acha até que o Barbieri tinha que ter colocado um jogador mais de ataque, tá? E agora vai uma notícia infelizmente triste. O Vasco informou, deixa eu ler a nota oficial aqui. Infelizmente o jogador Barros teve confirmado uma lesão no joelho, né? Problema de menisco. Ele saiu do jogo contra o Flamengo de cadeira de rodas, né? Ele desembarcou do Maracanã ali de cadeira de rodas e foi feito o exame de imagem hoje. Ele teve uma lesão de menisco pra ficar aí uns meses fora. Vamos à nota do Vasco. Após entorce de origem traumática no joelho esquerdo durante o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o atleta Barros realizou na última terça exame de imagem que evidenciou lesão do menisco lateral. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico, tá? O Jair entrou muito bem... O Jair, ó... O Barros entrou muito bem nessa partida. É um jogador que tem feito bons jogos. Infelizmente aí vai passar por uma cirurgia e vai nos deixar por alguns jogos. Galarza foi muito mal contra o Flamengo. E eu acho que o Matheus Carvalho passa à frente dele pra ganhar oportunidades. Ambos os jogadores aí são canhotos. Teve o retorno do Andrei e o retorno também do Marlon Gomes. Sobre os dois, aqui vão duas informações. Primeiro, mais cedo, o companheiro Lucas Pedrosa deu a informação de que o Marlon Gomes chegou e ia treinar normalmente. Apesar de ter saído com dores no pé no jogo contra Israel, ele se recuperou e treinaria normalmente. Já o Andrei já estava jogando o Mundial com um probleminha no tornozelo. No próprio Vasco, ele estava já sentindo essa lesão. E ele chegou também com desconforto na coxa e uma dorzinha também no joelho. Por isso, dificilmente ele iria atuar contra o Internacional. Porém, uma informação que saiu agora à noite pelo companheiro Marcos Vasconcelos da Super Rádio Tupi, que tanto o Marlon Gomes como o Andrei Santos participaram normalmente das atividades hoje no CT Moacir Barbosa. Sobre o zagueiro Robson, o companheiro Pedrosa também apurou que ele não foi relacionado para a partida do Flamengo. Não foi por lesão, foi por opção técnica do Maurício Barbieri. Ele optou em oportunizar o Miranda nessa partida, tá bom? Outra informação que eu gostaria de trazer para vocês é bem curtinha. Eu vou ler para vocês uma matéria do blog do Panorama Esportivo, porque o presidente Jorge Salgado recebeu uma ameaça de morte através de uma coroa de flores que foi entregue na sua casa e ele prestou queixa na delegacia. Eu vou trazer para vocês mais detalhes. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, foi alvo de ameaças em duas ocasiões. A primeira delas na madrugada de domingo para a segunda, antes da partida contra o Flamengo, e a segunda depois da derrota para os rivais. A ameaça mais grave foi a primeira delas. Foi deixado na porta da casa do Salgado uma coroa de flores com uma faixa com a seguinte mensagem. Ou ganha ou morre. Ainda antes da partida, Salgado foi até a delegacia da Gávea registrar uma ocorrência. Após a derrota por 4x1, ele passou a receber mensagens e ligações também com ameaças. Logo após a derrota para o Flamengo, a sede de São Januário foi atacada por um grupo de vândalos. A polícia militar dispersou o grupo, mas prendeu duas pessoas, tá? Muito triste isso aqui. Eu acho que independente de gostar dele ou não, dos resultados, se ele é um bom presidente ou um péssimo presidente, ninguém tem que ameaçar ninguém de morte. Uma tremenda de uma bola fora. Hoje tiveram protestos e uma reunião no CT entre as organizadas e a comissão técnica e os jogadores, e a conversa foi firme, mas sem ameaças, sem nada. O tipo muito pelo contrário. Eles até ficaram sabendo dessa situação e falaram, ó, se alguém aí teve família, parente ameaçado, fala com a gente, porque família é sagrada. Aqui não tem mulher que ninguém vai ameaçar a família de ninguém. Muito pelo contrário. Eles até citaram, ó, isso aí é coisa de oposição. Então fala com a gente que a gente, né, enfim, toma as medidas que eles, das organizadas, achavam que cabia, tá? Então nesse aspecto aí, o clima andou bem esquisito, tá? Então o Salgado foi à delegacia por ter recebido ameaças antes do jogo, depois do jogo e também no dia seguinte, beleza? Pra finalizar, quem estaria completando aniversário hoje é o ex-presidente do Vasco e o dirigente histórico, Eurico Miranda. Estaria completando 79 anos de vida. E coincidentemente, no dia em que seu pai faria aniversário, o Euriquinho está lançando candidatura à presidência do Vasco. Você não ouviu errado. O Euriquinho, né, filho do ex-presidente Eurico Miranda, está lançando a sua candidatura à presidência. Eu vou ler pra vocês, inclusive, qual é o lema da campanha do Euriquinho. Ele pega até uma frase que é famosa no Vasco e dá uma adaptada. O lema da campanha vai ser o seguinte, em cada batida de coração vascaíno, pulsa a determinação de um clube imortal. E aí tá aí a imagem pra vocês, Euriquinho presidente, hashtag Vasco de verdade. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a opinião de vocês e como vocês enxergam o Euriquinho está lançando candidatura, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa terceira edição. E amanhã, próxima hora do almoço, a gente chega com a nossa primeira edição, beleza? Pensou em apostas? Pensou em um x-bet? Faz lá sua fézinha aqui de quebra. Vocês ajudam o Diego aqui, tá? Beleza? Um, dois, três. Fui o Timo Bolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento. Que volta mais tamo junto. Valeu, fui! Fui!